E é isso, cara. Pô, cara, como é que tu é muito vitorioso na carreira inteira? Tu começou em quem? Em 2000, não foi? É, eu comecei a jogar profissionalmente em 2000 e começou a fluir as coisas e meti o pé pra Espanha muito cedo, muito cedo. Depois eu joguei aqui no Brasil, fiz base no Bahia e depois já fui embora pra Sevilha. Sevilha. Aí tu voltou, tu foi de empréstimo, não foi? Não, resta a história. Eu fui de empréstimo, mas eles me compraram antes de acabar porque, assim, eles viram alguma qualidade nos meus olhos. Entendi, entendi. Porra, tem outro, cara, assim, com todo respeito a todos os outros laterais direitos que tem por aí, cara, tu é diferenciado demais, assim. Eu tô falando, assim, questão de seleção brasileira e o caralho, entendeu? Teve um papo aí que o Tite te ligou e o caralho esses dias, não teve? É, então, assim, cara, na minha posição eu sempre falo que passaram grandes e grandes jogadores, inclusive o meu ídolo jogando essa posição, que é o Cafu, e eu só perco pra ele. Já falei isso algumas vezes, só perco pra ele. Sempre que isso é lateral, tipo, desde quando? Não, não, assim, a referência, né, quando você nasce, né, as pessoas já colocam na tua cabeça que você tem que ser atacante, é o que dá dinheiro, né, lateral só se fode. Então, tipo, me colocou pra jogar de atacante e depois eu fui retrocedendo, retrocedendo. Acabei na lateral porque não tinha mais lugar pra retroceder. Mas hoje em dia, lateral não é, não tem muitos laterais, né, tipo, lá na Europa muitos jogam mais recuado, né, os laterais são quase zagueiros, né, e tem uma deficiência muito grande de quantidade de lateral, né, parece que ninguém tá querendo esse lateral, né? Assim, eu e o Marcelo, ou o Marcelo e eu, na ordem que quiserem, nós demos um toque diferente nessa posição, né, que era uma posição muito de você ocupar aquele lado do campo e não ter tanta interferência no jogo, assim, e nós demos um up na posição de mudar de lugar, de ir no meio, receber, criar, organizar o time, e isso foi fazendo a gente destacar, né, depois das referências que nós tivemos sempre na seleção brasileira, que era o Cafu, o Roberto Carlos, a gente, acho que deu um upzinho nisso aí, em como jogar de lateral, né, e criar uma posição diferente no jogo, tanto é que temos muita interferência, ou tivemos muita interferência nos clubes que a gente passou. Eu acho que isso ajudou bastante. E sobre o Tite, ele me ligou, ele me ligou não, eu acabei, pela relação que nós temos, avisando a ele da decisão que eu ia tomar, e, assim, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, pelas histórias que a gente construiu, e também pelas costas largas que a gente tem, né, porque a gente agüenta a porrada pra caralho. Com certeza. Obrigado.